Eita, vai ser um pouco de bênção, dia 20 de abril. Vamos ter o lançamento da cantora Michelle Dayana, o CD O Arrebatamento. Vamos instalar presente com o pastor regional Gerson Pereira e o pastor da sub-regional Gilmar Soares. É, e o pastor local Josué Correia. E o preletor da noite será o pastor Gedaías, a igreja Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Ministério de Sorocaba, São Paulo, na rua Azevedo Umis 83, Parque Munster, Sorocaba, São Paulo. Eita, e a TV Tudo de Bom, aqui de Fortaleza, no estado do Ceará, vai estar aí com a cantora, a cantora Michelle Dayana, dia 20 de abril. Não perde, mas vamos instalar ao vivo TV Tudo de Bom, que o Ceará tem de melhor, vai ser um chocalababa!